Um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz o meu amor. Amém. 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 23º ano de bênção Amém? Tudo bonito, maravilha Deus está presente A presença dele parece todo vazio Diga amém Amém Vamos abrir nossas bíblias Capítulo 6 Do segundo livro dos reis De Israel Capítulo 6 Versículo de número 6 Segundo livro dos reis De Israel capítulo 6 Versículo 6 Perguntou o homem de Deus Onde caiu? E mostrou ele o lugar E então Eliseu cortou um pau E lançou ali E fez cultuar O ferro Diga amém Amém Meus irmãos Esse texto que eu acabei de ler Ele fala de um grande episódio Bastante conhecido Do povo de Deus Mas Sentimos um grande desejo De falar sobre esse assunto Nesta noite É um assunto bastante conhecido Mas Deus sempre tem algo Para falar ao nosso coração Olha para o teu irmão E diga assim Deus É uma palavra para você Amém Aleluia Deixa só Nesse movimento Deixa só o Espírito Santo Falar Meus queridos irmãos Como eu disse O tema dessa noite Dessa pregação é Onde caiu O machado Repita comigo Onde caiu O machado O machado Observamos no contexto Desse assunto Que A Bíblia diz Que existia um colégio Uma escola de profeta E que aquela escola Durante aquele período Estava muito próspera E os jovens Daquela escola Se aproximou Do profeta Eliseu E disse O lugar em que nós habitamos Está estreito Apertado A escola Deus tinha abençoado Poderosamente O número terceiro Está apertado Permita que nós Possamos ir até o Jordão Para de lá Cortar vilhas Cortar árvore Para que Possamos ampliar O lugar onde nós estamos E Eliseu O profeta Eliseu Diz que ele Não proibiu Os jovens De trabalhar Primeiro lugar Eu posso Observar aqui Que Deus conta Com os jovens Amém? Amém! E eu observo também Que os profetas Os filhos dos profetas Pediram Para fazer A obra E o profeta Não impediu Coisa boa É quando o jovem Tem desejo De trabalhar Tem desejo De fazer A obra de Deus Eles observaram E disseram O profeta O lugar está apertado O lugar está estreito Deixa a gente Deixa a gente fazer algo Deixa a gente fazer Alguma coisa Permita que a gente Vá até o Jordão E olha Jordão Significa Aquele que Desce Jordão Significa Aquele que Desce Para Deus Para Deus Usar Na obra Dele Tem que descer Tem que se humilhar Aleluia O mundo é diferente O mundo sobe Alguém quer aparecer Alguém quer Cada vez mais Está na mídia Aqui é diferente Quem desce Deus faz aparecer João Batista Diz Importa que eu Diminua Mas que ele Cresça E me diz Que Moisés Diz Quem sou eu Senhor Para que possa Libertar O povo De Israel Jeremias Diz Eu sou uma Criança Meus irmãos Deus Não usa Aquele que Acha que é Alguém Mas Deus Usa Aquele que Acha Que não tem Capace Porque Deus Não chama Os capacitados Mas capacita Os chamados Diga bem Agora Claro que tem Que haver Um desejo Deus Não trabalha Irmãos Por um acaso Deus trabalha Em cima De desejo Para que essa obra Fosse realizada Nessa noite Houve um desejo Alguém Trabalhou Alguém se esforçou Alguém jejuou Alguém Se mobilizou Para realizar Essa obra E é bem verdade Que Deus Tem abençoado E sai Tu canta Tu vai E se preocupa E quando vai chegando A hora Parece que vão Contando os dias Para chegar Eita Está perto O congresso Vai ser uma vez Vamos orar Deus vai aparecer Aquele desejo Que vai queimando E o primeiro passo Para alguém ter Uma benção É desejar Porque Deus Trabalha no desejo Deus não faz nada Na vida de ninguém Abulso Deus Ele só faz Quando alguém deseja Quem deseja Que negócio É bom Diga amém Esses jovens Aqui desejavam Trabalhar na obra E disseram Profeta O lugar está apertado O profeta Vai Mas tem uma coisa Os jovens Eram sábios E disseram Não Vamos Do nosso A cooperação Do ministério A cooperação Do pastor A cooperação Dos líderes Tem que estar presente Olha só Poderia haver Um problema E se eles Não tivessem Como Eles solicitaram A presença Irmão Tem gente Que quer trabalhar Agora quer Sem falar Com o pastor Quer sem falar Com a liderança Quer fazer as coisas Como diz O que vem da pele Quer fazer Não A coisa fica boa Quando passa Pela direção Olha eles Eu Só permite Profeta Só Prevado Não Vamos É uma honra O senhor está presente Aleluia Queridos Eu observo Que a presença Do líder É indispensável Mas meus irmãos Eles foram A um jogo Aquele que Desce Jordão É o lugar Do nosso Porém No Jordão Eu observo Na Bíblia Que aconteceram Fatos importantes No Jordão A Bíblia diz que O próprio Jordão Se abriu De um lado Para o outro Para o povo De Deus Passar O Jordão O próprio Cristo Foi batizado No Rio Jordão João Batista Batizava Nas almas Dos rios Jordão No Jordão Aconteceram Muitos milagres Algumas coisas Interessantes Aconteceram No Jordão Como por exemplo No capítulo 5 Do livro Do segundo 6 A Bíblia diz que Existia um homem Existia um homem Que era General Que era um homem Importantíssimo Um homem campeão Um homem que tinha Muitas vitórias Que tinha dado Muitas vitórias Ao seu povo Mas a Bíblia diz que Porém Ele era o que? Porém Irmão Todos nós Temos um porém A Bíblia diz que Davi era o homem Segundo o coração De Deus Porém Davi Falhou Davi errou A Bíblia diz que Sansão é o homem Que o Espírito Santo Se apoderava dele Porém Abriu muitas brechas E Davi Derrubou E queridos Todos nós Temos um porém E o Jordão É o lugar Do nosso porém E eu quero dizer Nessa noite Eu não sei mais O que é o porém Mas nessa noite Deus quer consertar Deus quer falar contigo Deus quer colocar O que tá fora do lugar No lugar Levanta a mão Dê uma glória pra ele O lugar importante Era general Porém E não tem gente aí Que é rico Que tem dinheiro Que é atriz Que é ator Que é famoso Que é governador Que é líder Que é vereador Que é presidente Porém Tem um porém Ele ainda pecando Mentindo Fazendo coisa Que não deve Mas nessa noite Deus está aqui E está falando Com o monstro Levanta a mão Deu outro lado Tem gente meus irmãos Que canta bem Que é uma maravilha Porém Deus que pega também Que é uma maravilha Porém Deus é grande Tem fama Tem dinheiro Tem cartão de crédito Tem muito status Porém Você tem um porém Deus vai tocar Obrigado.